Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa atividade. Bom dia a Márcia, bom dia a Simone, José Alexandre, Elizabeth. Estamos preparados. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vamos iniciar nossa atividade e, olha lá, dou a palavra para os instrutores. Então, vamos começar nossa aula na posição, junto com a alcanhar, musculidade, chique o braço aqui na frente. Hoje está calor, né? Então, vamos lá aquecer só um pouquinho, ó, devagarzinho. Tira o pé do chão e o braço, ó, vai e volta assim, ó. Vai e volta. Só o braço. Vai devagarzinho. Ó, vamos para frente, vamos para trás. Vai para frente, um espacinho para frente, vai para trás. Um pouquinho para frente, agora para trás. Vamos aquecendo. Para frente, para trás, para frente, para trás. Muito bem, vamos começar a aula. Muito bem, vamos começar a aula. Mova a cintura. Olha para frente. José Alexandre, mova a cintura. Vou fazer o movimento agora do dedão do pé. Vamos levantar o dedão e abaixar. Vamos lá. Agora, para o lado aqui, ó. Outro lado. Mi, sang, yong, go. Vamos, ó. Equilibra agora. Estica a perna. Vamos girar para um lado. Agora, gira para o outro lado. Vamos trocar. Outra perna. Girou para um lado. Agora, vamos girar para o outro lado. Por trás. Vamos juntar o pé agora. Mão no joelho e vamos abaixar. E... Mi... Sang... Yong... Yong... Gol... Agora, ó. Junto com o alcanhar. Abre na frente. Mão aqui na cintura. Oi, Daniel. Vamos abaixar. Yong... Alexandre, abaixa. Isso. Agora, distancia a perna, vamos dobrar o joelho, dobrou o joelho, mão aqui no joelho, olha lá para frente, vou levantar e olhar para frente, abaixar e olhar para o pé. Levantou e olhei para frente, abaixei e olhei para o pé, levantei e olhei para frente, abaixei e olhei para o pé, ficou lá agora, vou fazer só o ombro agora, outro lado, mi, sam, yon, go. Vamos dobrar, vamos dobrar, distancia a perna, vamos xingar a perna e pegar o dedão aqui, olha, trocou, mi, sam, yon, go. Agora, o pé fixo, a gente não vai tirar o pé do lugar, vai do lado, agora o outro lado, vamos lá, José Alexandre. Outro lado, outro lado, mi, sam, yon, go. Yon, go. Agora, para o lado, gira o quadril, ó, gira a cintura, para o lado, um, dois, três, atrás. Agora, 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 o outro lado, um, dois, três, atrás, sam. Um, dois, três, atrás, sam, yon, go. Um, dois, três, atrás, sam, yon, go. Alexandre, uma mão no pé, depois volta e troca. Mão direita, mão direita, mão esquerda. Mão direita, mão esquerda. Agora, vamos para o outro lado aqui, ó. Outro lado. Mi, sam, yon, go. E, sam, yon, go. Só pensando na alimentação, se você quer. Agora. Agora, a mão fica aqui atrás e a outra é na cabeça. Vamos girar para o lado, ó. Itch! Outro lado. Mi, sam, yon, go. Yon, go. Agora, vamos jogar o braço lá atrás e levantar o palcanhar. Itch! Levantou o palcanhar. Outro lado. Mi, sam, yon, go. Yon, go. Yon, yon. Vamos girar o braço aqui na frente. Ó, é um do ladinho do outro. Não é aqui embaixo, é aqui em cima. Vamos dificultar um pouquinho. Agora, ó. Do outro jeito. Vamos, Elisabeth. Trocou. Palma para cima. Vamos girar para fora. Palma para baixo. Gira para fora. Os braços bem esticadinhos, Daniel. Como fazer? Tch! Mi, sam, yon, go. Vamos girar agora. Do lado. Agora para o outro lado. Vai ser o Uraken agora. Vou olhar para o lado. Passo para o outro lado. Vou acompanhar o olhar para a cabeça e o braço. Vamos lá. Começando. Itch. Milho. Sam. Yon. Gol. Troca. Agora para frente. Os dois juntos. Itch. Milho. Sam. Yon. Gol. Itch. Mi, san, yon, go. Os dois juntos. Mi, san, yon, go. Agora aqui em cima. Toda vez que faz para o lado, a gente vai olhar. Vai olhar o braço que está fazendo. Mi, san, yon, go. Mi, san, yon, go. Esticou o braço. Vamos girar. Vamos girando. Todo mundo. Agora gira para o outro lado. Gira para o outro lado. Agora, a mão esquerda vai passar aqui, a mão direita. Vou esticar e vou olhar aqui, por cima do ombro. Para o lado. Desse jeitinho aqui. Muito bem. Vamos trocar. Outro lado. Vou olhar por cima do ombro. Por cima do ombro. Agora, aqui em cima. Puxa para o lado. Outro lado. Puxa para o outro lado. Vamos abrir e fechar a mão. E vocês vão voltando aí junto comigo. Eu vou ficar vendo a forma de vocês movimentarem. Eu estou aqui de olho. Vamos lá. It. It. Mi. San. Yon. Go. Está fazendo, Simone? Agora eu vou fechar. It. Mi. San. Yon. Go. Mais uma vez. It. Mi. San. Yon. Go. Fechando. It. Mi. San. Yon. Go. Vamos relaxar. Relaxa agora aqui na frente. Vamos esticar o braço aqui na frente agora. Para cima, para baixo. E vamos abrir. aqui, ó. It. Mi. San. Yon. Go. O José Alexandre está fazendo um movimento diferente, né, José? José? Que movimento é esse? Que eu não estou entendendo. Vou fazer o movimento. Isso. Muito bem. Agora. Mão aqui no ombro. Fazer aqui para baixo, ó. It. Mi. Isso, José. San. Yon. Go. Agora, para o outro lado. It. Mi. San. Yon. Go. Bom na cintura. Vamos fazer o movimento agora do pescoço. Olha para baixo. Olha para baixo e lá para cima. It. Mi. San. Yon. Go. Agora, para o lado. It. Mi. San. Yon. Go. Vamos tombar agora a cabeça. It. Mi. San. Yon. Go. Go. Vamos girar. Para girar, a gente vai fazer para um lado. Depois, vai fazer para o outro lado. Faz de um lado e do outro. It. Vai para o outro lado. Mi. San. Yon. Go. Go. Muito bem. Use o bigate. Vamos experimentar. Re. Para começar, eu quero que vocês entrelaçem os dedos e esticam lá na frente. Aqui na altura do ombro, ó. Nessa altura aqui. O braço tem que estar bem esticadinho. Estica lá na frente, Luiz Alexandre. Estica os braços. Lá na frente. Aí. Agora leva lá em cima. Isso. Mantém. Desce um pouquinho aqui para a lateral. Desce um pouquinho, Márcia. No lado. Aí. Agora para o outro lado. Desce um pouquinho, Márcia. Volta. Coloca as mãos aqui atrás da cabeça. E leva a cabeça em direção ao peito, ó. Mantém. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Volta. Agora eu quero que vocês coloquem uma mão aqui atrás, ó. A outra vai vir aqui, ó. Do lado da cabeça e vai puxar ela para o lado. Puxa para a lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora troca o lado. O outro lado agora. Trocou. Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Volta. Solta um pouquinho os braços. Agora eu quero que vocês façam assim, ó. Vai. Abre os braços. E batei a palma aqui na frente, ó. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Bate para escutar o barulho aqui, hein. Abre. Fecha. Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Solta um pouquinho os braços. Descansa. Agora eu quero que vocês batam a palma lá em cima, ó. A mão vai sair daqui do lado da perna e vai bater lá em cima, ó. Um. Dois. Lá em cima. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sobe e desce. Oito. Nove. Dez. Descansa os braços. Solta. Aí. Agora eu quero que vocês façam assim, ó. Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor a minha perna. Ó. Vai subir uma perna e vai bater a mão direita na perna esquerda. Vai ser o lado contrário, ó. Mão direita na perna esquerda. Desce. Depois a mão esquerda na perna direita. Aí a gente vai intercalando, ó. Uma perna, depois a outra. Direita com a perna esquerda. Vai trocar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansa um pouquinho que a gente vai repetir ele de novo, tá? Agora mais uma vez. Descansa. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos pra Alexandre. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansa as pernas. Solta. Agora eu quero que vocês façam assim, ó. Vai pegar a pontinha do pé aqui atrás, ó. E segurar pra alongar. Se quiser, pode apoiar em algum lugar pra não desequilibrar. Então, apoia e segura aqui a perna. Um. Dois. Vamos, José Alexandre. Puxa a pontinha do pé. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta. Descansa. Agora vai puxar a outra, tá? Se quiser, pode apoiar pra não cair. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Soltou. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Eu quero que vocês abaixem um pouquinho. Levanta o pão, aperta e bate a palma com baixo, ó. Embaixo da perna, ó. Aqui no meio, ó. Aí vai fazer nas duas. Bateu em uma, vai trocar pra outra, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Relaxa. Agora pra finalizar, eu quero que você faça só assim. Sobre as mãos lá em cima, puxando o ar. Assim, ó. Mão subiu, lá em cima puxa o ar. Bem fundo. Aí vai soltar o ar e os braços vão descer, soltando o ar. Puxa o ar, dá pra mão lá em cima. Puxa bem, lá. Solta o ar devagar, desce os braços. Mais uma vez. Puxa bem o ar. Soltou, desce os braços. Agora a última. Puxou. Desceu. Solta o ar devagar. Relaxou os braços, as mãos. Aí. Tá ótimo, pessoal. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Puxa bem. Vamos lá do mundo. Vamos lá do mundo. Vem. e e e e e e e vamos só fazer esse momento e 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 então vamos lá todo mundo sabe o que é material reciclado sim que é material reciclado o que que é eu sei reciclada eu sei me dá um exemplo eu sei a roupa pet a roupa pet aqueles olhinhos de papel higiênico jornal isso garrafinha garrafinha então a gente a gente vai a gente vai trabalhar bastante com material reciclável nas atividades tá então ó meu exemplo aqui é o que uma garrafinha de shampoo tá e o rolinho de papel higiênico que nem a Simone falou mas pode ser caixinha de leite aquele potinho da margarina tá a gente vai fazer o que essa semana um brinquedo com material reciclável ah eu já fiz um brinquedo na minha fonte já fez Lu abre seu áudio eu fiz eu fiz eu fiz eu fiz eu fiz eu fiz e Polisham boneca, carreira de boneco. Eu fiz muita coisa. Ô, Pabra. Ô, Pabra. Oi. Quer ver? Meu feijão? Quem é seu? O feijão cresceu? Cadê? Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Calma aí. Tá. Quem mais o feijão cresceu e quer me mostrar? Mostra aí. Feijão? Feijão? Feijão, feijão? Eu tô mostrando. Eu tô com medo pra mostrar aqui. Ó, Pabra. Nossa, que lindo, Daniel. Quer ser eu? Eu já fiz muita coisa. Eu fiz um carrinho, eu fiz... Eu fiz um portãozinho daquele ali, ó. Eu fiz uma porta também. Tá, então a gente vai fazer agora um brinquedo com material reciclável, tá bom? Então, só pode usar material que seja reciclável. Ó, meu feijão. Ele tava grandão assim, ó. Aí ele quebrou e ficou de lado. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui pra você, Daniel. Simone, seu áudio tá fechado. Eu tenho. Deixa aí, você consegue liberar o áudio da Luciana, por favor? Fala, pois, ou, Bárbara? Fala, deixa eu falar. Oi? Já fiz muita coisa de brinquedo na minha infância. Eu já fiz um eco. Tá. Mas, você apreciou o seu feijão? Não. O primeiro dela... Eu vou falar, porque ela não sabe... O primeiro dela ficou assim. Foi dia 30, ó. Tá. Aí nós acompanhamos outros no dia 7, eu junto com ela. Mas, ó. Dia 7. Alguns, eles não desenvolvem, tá? Aí, se vocês perceberem que passou um tempinho e tá do mesmo jeito, pode fazer outro e coloca a data, tá bom? Ela tá tudo com a data, ó. Isso. Isso mesmo, tá? Aí, coloca a data que vocês fizeram de novo. Ela ficou triste. Ela ficou triste que o feijão dela não criou. Não, mas não fica não, Márcia. É a qualidade do feijão, tá? Não é que você fez errado. Tá bom? O meu da outra atividade também não cresceu. Mas aí, eu vou fazer de novo. É assim. Tá? Faz de novo. Aí, a gente vai acompanhando, tá bom? Tá bom. Até hoje. Então, é isso, gente. Pra semana que vem, fazer um brinquedo com material reciclável, tá? Aí, vocês vão mandando foto. Vocês podem mandar foto enquanto vocês estão fazendo, tá bom? E aí, na outra aula de sexta, a gente vê como que ficou o brinquedo de cada um. Combinado? Não. Isso aqui é um... Prendi foto. Isso aqui é um brinquedo de foto. Não foi o que fiz, mas... Tá. Então, tá bom, gente. Eu vou fazendo o que der, aí eu... Tá bom. Mas você vai mostrando pra gente, tá bom, Marcos? Sim. Enzo, entendeu? Sim. Beleza. Então, tá bom, gente. Bom final de semana. Parabéns a todos. E a Marta e o Ricardo vão encerrar agora. Obrigado. É bom conversar com vocês. Que bom que você gosta. Vou finalizar a aula na posição de musculidade. Vou cumprimentar. Tchau, pessoal. Mande os vídeos, hein? Estamos esperando. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.